Porto Alegre Agora é Manuela Mudança é com ela A gente é Manuela É a nossa voz pra vida melhorar Esperança é Manuela Agora é a vez dela Perfeita é Manuela Um só coração Não dá mais pra esperar Porto Alegre já foi demais Da saudade viver em paz A cidade da união Do amor da redenção Vamos juntos recuperar A alegria desse lugar Vamos com ela Manuela Agora é Manuela Mudança é com ela A gente é Manuela É a nossa voz pra vida melhorar Esperança é Manuela Agora é a vez dela Perfeita é Manuela Um só coração Não dá mais pra esperar